Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje vou mostrar pra vocês uns produtinhos que chegaram da Netpharma que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma novidade muito legal pra contar pra vocês. A partir agora do mês de março, eu vou ser parceira da Netpharma. Olha só que legal. Bom, agora no mês de fevereiro, a Netpharma reuniu algumas blogueiras e a gente levou pra casa um kit super bacana de produtos com alguns produtos que são bestsellers lá da Netpharma. Pra quem não conhece, a Netpharma é um site, gente, maravilhoso, onde vende tudo que vocês podem imaginar daquelas coisas que a gente mais ama, sabe? Desde produto pra cabelo, produto pra unha, maquiagem, até remédio mesmo que a gente toma e que a gente gosta e que a gente precisa. É tudo pra deixar você linda, maravilhosa. Eu amo. Já fiz várias compras lá. Recomendo pra vocês. É muito bom. E o melhor de tudo é que chega super rapidinho. Pra vocês terem ideia, eu fiz uma compra. A última compra que eu fiz, ela chegou na minha casa em dois dias, gente. Juro pra vocês. É maravilhoso. Eu sou super fã da marca e eu recomendo pra todo mundo. Mas vamos ao que interessa. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi. E eu vou começar falando dessa Necessaire da L'Oreal, linda, roxinha, com vários bolsos pra gente guardar coisas. Eu amo Necessaire. Eu sei que tem muita gente aí que também gosta. Eu sou a doida do Necessaire. E eu achei ela super legal, que eu tava precisando de uma mesmo pra organizar minhas coisas de banheiro. Então ela veio em ótima hora. E aí eu vou começar mostrando essa máscara que veio da Aekum, que eu também amo essa marca. Eu sempre falo pra vocês, o matizador deles é o matizador que eu uso e que eu não troco por nada, que é maravilhoso. Essa máscara aqui é da linha Desmaia Fios. É um tratamento de hidratação imediata, que tem um blend de óleos essenciais para todos os tipos de fios. E sabe o que eu mais gostei? Sabe de quanto tempo ela precisa pra fazer efeito? Um minuto. É isso mesmo, gente. Um minuto. Essa daqui eu já testei. Eu não tava aguentando de ansiedade, porque, gente, vocês já viram algum outro creme que funciona em um minuto? Eu já vi creme que funciona em 3, já vi creme que funciona em 5, em 15, em 20, mas em um minuto eu nunca vi. E aí eu queria saber se realmente funcionava em um minuto. E eu contei, eu contei de cabeça 60 segundos pra deixar chegar em um minuto e realmente o cabelo fica maravilhoso. É muito bom e a proposta é essa mesmo. É dar uma hidratação completa, por isso que ele serve pra todos os tipos de cabelo. É maravilhoso, gente. Já vi que eu vou ficar viciada e que eu vou ter que fazer estoque em casa, porque é muito bom. Aí, gente, veio também, essa daqui eu achei super útil. Veio um repelente de insetos da Baruel, que ele tem 6 horas de proteção e ele é family, então qualquer pessoa de qualquer idade pode usar. E ele tem 200ml, ele rende muito, é muito bom. E agora, gente, pro verão, eu tenho o que fazer. Na verdade, eu acho que qualquer estação, né, a gente precisa usar. Infelizmente, aí a gente tem muitos casos de doenças que são transmitidas por mosquitos, por insetos, então a gente precisa usar. E eu sou super alérgica à picada de inseto, então eu sempre tenho o que passar. Aqui diz que ele é dermatologicamente testado e que ele é sem corantes e sem parabéns. Então, pode usar, é muito bom. A Baruel também é uma marca que todo mundo conhece, né, é uma marca aí super tradicional. Todo mundo aqui em casa já usou, todo mundo já aprovou. Se você tiver criança em casa, pode ficar tranquila, que pode passar também. Então, eu adorei. Aí, gente, veio outra coisa muito legal, que eu também tava doida pra testar. Veio o sprayzinho do Fricô. Tô falando muito dele agora, que ele realmente, assim, é uma proposta quase milagrosa, né. Todo mundo sabe que o momento de ir no banheiro, quando você não tá na sua casa, quando você tem outra pessoa por perto, e você tem que fazer o número dois, gente, não é uma coisa muito agradável, né. Não é, né, um assunto que tá todo mundo acostumado a falar, mas todo mundo faz. Então, não tem problema nenhum de falar. Eu sou uma pessoa que eu morro de vergonha. Eu sempre fico encanada que as pessoas vão reclamar, as pessoas vão sentir o cheiro, e vão ficar encanadas. E vai todo mundo saber que sou eu que fui lá e que deixei, né, naquele estado. Então, gente, isso daqui realmente veio pra salvar. Por quê? Porque ele forma uma barreira protetora, e aí fica só o perfume. Ele bloqueia o cheiro do número dois, e então fica só no perfuminho. Você tem que borrifar cinco vezes o spray antes de você usar. Então, você vai lá, quer ir no banheiro, borrifa cinco vezes o spray, e você pode ficar relaxada, pode fazer o que você tem que fazer, que você não vai ter problema nenhum. Aí, gente, esse daqui também eu amei. Recebi um creme para mãos da Valmari, da linha Atitude Elegance. Super legal, gente. Creme para mão é muito útil, né? A gente sempre precisa ter. Toda hora a gente fica com a mão suja, e aí fica aquela sensação mesmo de sujeira. Não tem nada como a gente sentir a mão limpa e hidratada. E a Valmari, gente, é uma marca também super tradicional, que a gente sabe que só faz produto bom. Então, eu fiquei muito feliz de receber. Aí, gente, esse daqui eu amei. Amei demais, demais, demais. Eu recebi uma paleta de blush da Viu Makeup, que é da linha da Cinderela. Vocês lembram quando teve o filme Cinderela, da Disney? Eles fizeram uma linha de maquiagem que é linda demais. Tem um esmalte rosa clarinho que eu sempre passo. Mas a linha de blush eu ainda não tinha visto essa paletinha. E olha que coisa mais linda, gente. Dá até dó de usar. Olha que coisa mais linda com o sapatinho! Não é lindo, gente? Eu amei receber. Vem com o pincelzinho aqui. Olha esse pincelzinho, gente. Coisa mais gostosa. Ai, é tão lindo, gente. Tô morrendo de dó de usar. Só pra vocês saberem da cor que veio pra mim, é o Blush Romance 3106. Eu amei, de verdade. Gente, só lembrando que todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês, eles estão à venda no site da Netfarma. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui mesmo no vídeo, o site, pra vocês darem uma olhada. Se preparem, porque é uma perdição. Vocês vão querer comprar tudo que vocês irem pela frente. E pode comprar, porque vale a pena, viu? Por experiência própria, eu digo pra vocês que vale muito a pena. Aí, gente, esse daqui eu também adorei receber. Eu recebi um batom da Dylos, que é da linha Pop Clean. A cor dele é bem bonita. E o legal é que dá pra usar tanto de dia quanto de noite. Olha só que bonita que é a cor. Essa embalagem é amarelinha, achei linda, linda, linda. Aí, recebi também um kitzinho de ampolas da Pantene, que é uma linha, uma reparação rejuvenescedora com BB Cream. E ele é sem sal, com pH balanceado. Então, olha que legal. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu recebi aqui três ampolinhas, cada uma de 15ml. Tá aqui a Pantene também, né, gente? A gente conhece... Tá aqui, olha. A gente conhece, a gente sabe que é bom, que o cabelo agradece. E ampola, gente, passar ampola no cabelo é a melhor coisa que tem, que o resultado é imediato. Você vê ali na hora ele funcionando. A única coisa ruim é que a ampola é pequenininho, né? Então, você passa, tipo, três vezes no cabelo, acabou. E aí, eu amei que eu recebi três, que eu já vou também fazer um estoque em casa, passar no cabelo. Vocês sabem que agora eu tô dando uma atenção super especial pro cabelo, que eu quero que ele cresça bastante. Esse daqui eu achei super legal, que é um suplemento da Equalive. E ele é pra cabelos e unhas, pra dar força. Veio 30 cápsulas em gel, que é pra fortalecer tanto o cabelo quanto as unhas. Aqui não tem muito segredo. Aqui diz que você pode consumir uma cápsula ao dia, não consumir mais do que isso. E ele é realmente pra dar força. Ele tem várias vitaminas e minerais, que é pra deixar cabelos e unhas lindos. Quem não quer, né, gente? Eu tô doida pra começar a tomar. Eu também recebi aqui uma amostrinha super legal da Eusebio de L'Oreal, que é da linha Óleo Extraordinário. Que é uma linha com micro-óleos. Ela oferece nutrição perfeita e leveza infinita. Eu amei, eu adoro receber essas amostrinhas que a gente pode levar pra viajar. Quando é uma viagem curta, a gente não precisa levar aquele shampoo gigante, fazer peso na mala. Então eu amei. Meu cabelo funcionou super bem com a Eusebio, ele se dá muito bem. Então eu fiquei feliz. Também já vou deixar guardadinho com muito carinho. Aí, gente, pra fechar, eu também recebi aqui três amostrinhas super legais. Que é da linha Seduction, da Eico também. Eu não sei aí se alguém foi na Beauty Fest, alguém viu o stand deles que tinha nessa linha, que eram vários emojis. Era muito bonitinho. Eu fiquei super animada, com muita vontade de testar. E aí eu recebi aqui três amostrinhas da máscara. Que é com óleo de coco, extrato de avelã, também sem sal. E olha que bonitinho, gente. Tá aqui, ó. O emoji, tá vendo, com a hashtag apaixonada. Super bonitinho, muito fofo. E aqui diz, não tem coisa melhor que se apaixonar. Então eu me apaixono por mim mesma. E aí cada sachezinho desse daqui, ele tem 10 gramas. E aí, como eu falei pra vocês, ele tem óleo de coco. É o melhor ingrediente natural que eu acho que a gente pode passar no cabelo. Porque é muito bom. Deixa o cabelo lindo, deixa o cabelo brilhante, macio, forte, hidratado. É incrível. Então também fiquei muito feliz. Também já vou fazer aqui só aqui com as minhas amostrinhas. Pra testar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Bom, gente, esses foram os meus recebidos da Net Pharma. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de algum produto, aproveitem pra comprar lá no site da Net Pharma. Que os preços são super em conta. Eles entregam super rápido. E você com certeza vai amar. E se você gostou do vídeo, aproveita pra deixar seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. E lembra de ativar as notificações no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.